Fala galera do Youtube, beleza? Então galera, eu resolvi fazer esse outro vídeo Pra mostrar a vocês aí Aos amigos pescadores e demais Que viram o vídeo de como fazer O chicote de pesca de praia Com os dois rotores Eu vou fazer esse vídeo aqui Pra vocês entenderem mais Como fica o sistema montado Aqui vem a chumbada Com o snap O snap é importante Porque as vezes você está pescando no dia que o mar está agitado E você está arremessando Num ponto que a zona está tirando Seu chumbo do lugar Está correndo seu arremesso Você vai pegar e pode estar trocando Pôndo um chumbo mais pesado Um pirâmide Um garra desse aqui que é Um chumbo que segura mais Aí está aqui Chumbada Snap O primeiro rotor Com o sistema aqui Duas miçangas E os dois nal de correr Lá em cima Eu já deixei aqui prontinho Mais um rotor Com o sistema pronto E já a pernada amarrada nele Esse sistema O rotor serve Pra fazer esse movimento lá Dentro do mar Galera Tem a finalidade De girar lá Automaticamente A sua isca Vai ter mais movimento Ela vai ganhar mais vida E vocês vão ter muito mais produtividade Segue aqui A linha Que eu estou usando Que eu fiz esse chicote É uma linha 0,45 Você pode estar usando Uma linha até 0,60 No final A gente põe um girador Onde vai O seu líder A sua linha principal Que vem da sua vara Do molinete E é isso aí galera Recapitulando aqui Chumbada Snap Os dois rotores Onde vai as pernadas Com o anzol E o girador Onde vai a sua linha principal Que vem do molinete Quem gostou do vídeo Que dá o seu joinha aí Compartilha Mostre seu amigo Pra estar ajudando o canal A crescer Que eu vou estar sempre Postando dicas Aqui Aos amigos pescadores E aos demais Beleza galera Um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau